Que lugar é esse onde cabe tanto verde? Onde cabe tanta cor que enche os olhos? Esse é um jardim, mas não é qualquer um. É um jardim que tem o tamanho de quase 50 campos de futebol. É tão grande que abriga 500 espécies. Estamos no Jardim Botânico de Poços de Caldas. Aqui, entre tantas plantas, algumas chamam a atenção não só pela beleza. É um jardim que mais parece uma farmácia. Por trás de uma planta, a gente encontra um remédio. Por exemplo, esta espécie muita gente já ouviu falar. Principalmente se você é daqueles que adora abusar nas festas. Com certeza, no dia seguinte, já recebeu a receita de um amigo. Toma um chazinho de boldo. É, mas você sabia que existem quatro espécies diferentes de boldo? Todos têm uma coisa em comum, o sabor. É um sabor bem amargo, que leva as pessoas a darem esse nome de boldo mesmo. Mas independente disso, eles têm algumas substâncias que são diferentes e vão ter propriedades diferentes também. O boldo brasileiro tem essa folha grande. O boldo gambá tem folhas menores e dá essa simpática florzinha. Os dois agem da mesma forma no organismo. É bom para problemas, principalmente de gastrite. Ele reduz a quantidade de suco gástrico e também para úlcera. Tem também o boldo do Chile. Esse não é cultivado no Brasil. Só encontramos as folhas secas nas farmácias de manipulação. Ele possui propriedades que são benéficas para o estômago, para má digestão, problemas do fígado, proteção do fígado também. Já esse aqui é o falso boldo. Ele pode chegar a 4 metros de altura e teve origem na África. Ele vai atuar no sistema digestivo. É utilizado para diminuição de gases, para tratamento da inflamação da vesícula e também para males do fígado. Na fazenda da Leila nunca falta boldo. Eu tive um problema sério de estômago e uma tia nossa, de 96 anos, começou a fazer o boldo para mim tomar em jejum. Aí foi aliviando e depois eu tive que fazer exames e deu o que tinha melhorado. Então a gente não fica sem o boldo. O que é bom a gente já sabe. Mas como preparar o boldo de forma correta, sem perder as propriedades que fazem tão bem? É o que a gente vai aprender agora. Qual a primeira receita? Olha, a primeira receita que nós vamos fazer vai ser uma infusão. Utilizando o boldo, o shiri, que é considerado o boldo verdadeiro. Ele é uma folha seca. Nós vamos pegar uma colher. O método da infusão é você colocar as folhas e depois adicionar água quente. Devemos tampar, por ele ter óleos essenciais. E mais ou menos uns 3, 4 minutos já é o suficiente para retirar todo o princípio ativo que está nas folhas. É, realmente é um chá muito leve. Detalhe, não tem açúcar, você não coloca açúcar. Chá bom, dá para tomar tranquilamente. Só que tem um detalhe, ele possui uma grande quantidade de boldina. E o uso constante, contínuo, pode levar à intoxicação. Então as pessoas devem ter muito cuidado. E a gente vai para a próxima receita. Na segunda receita a gente vai usar um boldo bem conhecido por aqui, né? Isso mesmo, nós vamos usar aquele boldo chamado de boldo gambá. E é o boldo que nós temos sempre no quintal, que pode ser feito dessa mesma forma, que é o boldo comum, boldo brasileiro. Então tem o boldo gambá e o boldo brasileiro, a gente pode fazer essa segunda receita com os dois. Isso. Mas a gente vai usar esse daqui, né? Nós vamos usar esse. Como que é esse? A gente chama de um extrato aquoso. Ao invés de ser uma infusão a quente, ele é a frio. Nós vamos preparar com folhas frescas. Aí nós vamos o quê? Dar uma macerada. Nós vamos tirar o suco dessas folhas. Coloca assim um pouco de água. Água fria. Água fria. Então depois que foi todo macerado, transfere para uma xícara. Fica com essa cor. E ele fica nesse tom. Dizem que o chá frio é mais difícil? Ele é bem mais forte. Esse aí não vai ficar muito, porque eu fui gentil com você e coloquei poucas folhas. Mas por favor, experimenta. E o detalhe também não pode ter açúcar. Não. Sem o açúcar. Vamos lá. Eu não me lembro de ter tomado esse chá antes. Apenas sei da fama do chá de burro. Chá frio. Margo até o final, né? Ele não começa a margo. Ele começa a margo e vai até o final. E esse é o único jeito de tomar ou tem outra forma que não seja tão amarga, tão ruim? Sim, nós temos uma outra metodologia para fazer esse chá que vai agradar a vários paladares. Principalmente porque esse amargo ele não vai aparecer. Nossa, vamos lá. É a nossa próxima fórmula. Para tirar esse amargo da boca agora, o que fazer? Vamos fazer um suco delicioso. Suco de boldo? Suco de boldo. O que é necessário? Nós vamos poder usar o açúcar para adoçar, o limão para quebrar, cinco. E água. E um litro de água. E nós vamos usar três folhas. Lembrando que esse é o boldo brasileiro. Isso, esse é o boldo brasileiro que a gente vai poder tirar o suco e usar as folhas verdes, né? Frescas. E tem um segredinho. Sim, o nosso segredinho vai ser a nossa pitanga. Porque a pitanga, ela possui uma substância que é antibacteriana. Então ela também é um protetor gástrico. Porque ela vai eliminar algumas bactérias que nós temos no estômago. Ela vai ajudar, ela vai ter esse fator protetor. E ao mesmo tempo, ela é refrescante. Então vai tornar o suco mais agradável de se tomar. Nós vamos picar as quatro folhinhas de pitanga, três folhinhas do boldo, suco de cinco limões e um litro de água. E tudo vai para o liquidificador. Bate-se e depois pode tomar ele gelado. De preferência, água gelada, pode colocar um gelo também. Vamos provar então para ver se não é tão amargo, né? Vamos provar se ele é... Se o sabor é refrescante mesmo. Se é refrescante, por favor. Tá bom. E para ver se a gente acaba com esse gosto amargo do chazinho aqui. Se o chá de boldo é amargo, vamos ver aqui. Suco de boldo. Ah, bem diferente, né? Mais saboroso, né? Mais saboroso, refrescante, geladinho. Ó, esse eu nem faço cara feio, hein? Realmente a gente ficou muito gostoso. Obrigado. Não dá. Boldo, entre o chá e o suco, eu fico com o suco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto